E olha só esse assunto, gente. Famílias vítimas das enchentes ainda estão vivendo de forma improvisada em abrigos. Veja só as condições. Dona Francisca chora. Ela diz que sente muita vontade de voltar pra casa. Eu preciso que vocês entrem numa sala dessa aí pra vocês verem o forno. E eles não fazem nada por nós, só jogaram aqui. Aí como a gente precisa, né? Tem que a senhora quer uma resposta. É uma resposta que eles nunca deram pra gente. Nunca. Só pra dizer, não, vocês vão ter a casa de vocês, vocês vão ter a casa de vocês. Mas quando? Um ano já jogando a gente pra um lado e pro outro, não tem mais nada. Aí tudo quebrado. Meu Deus, ela é muito de noite. Assim como Dona Francisca, muitas pessoas que estão vivendo em abrigos de Teresina têm o mesmo sentimento. No último período chuvoso, essas pessoas ficaram desabrigadas devido às fortes chuvas. E foram transferidas para escolas públicas, centros de convivência ou prédios organizados pela prefeitura. Em um primeiro momento, a ideia seria para que essas pessoas ficassem nos abrigos em um curto espaço de tempo, para depois serem transferidas para as próprias casas. Casas estas que seriam construídas e doadas pela prefeitura de Teresina. Mas até agora, nada disso foi feito. Ao todo, 25 famílias estavam abrigadas aqui, neste prédio, onde funcionava o antigo hospital CEPLAN. Hoje, 16 famílias permanecem no local. As outras saíram daqui porque não aguentavam mais a situação. De acordo com os abrigados, eles estão há quase um ano morando em abrigos. Tá há quanto tempo aqui no abrigo? No abrigo, acho que uns 4, 5 meses. Mas no total é uns 9 meses. Porque a gente vem de 4 abrigos já, de escola, de 2 escolas e aqui agora. Meu sonho é ter minha casa. Até porque eu sou uma mãe que tem 3 filhos pequenos. E aqui nenhum lugar para uma mãe estar quer ter sua casa, quer ter seu lar, sua privacidade. E aqui a gente não tem. Além do tempo de permanência nos abrigos, eles também reclamam da falta de infraestrutura dos locais. Já fazemos um ano nós aqui. Um ano sem resposta nenhuma. Jogaram a gente aqui nessa quintura que não tem quem aguente dormir, nem de dia nem de noite, num quarto desse aqui. As crianças estão tudo cheias de coceira, de quintura. E aí a gente não sabe o que faz mais não. Os abrigados não entendem porque ainda não receberam as casas do governo municipal. E seguem com a esperança de um dia voltarem a morar nas próprias residências. A metade das pessoas já saíram para as casas, mesmo sem ter condição de ir, mas foram. Porque tinha criança pequena, idosa, doecendo tudo, as crianças, tudo. E eu não vou, porque eu vou ficar aqui que eu vou ganhar minha casa. Eu tenho esperança de ganhar minha casa. Porque a esperança é a última que morre. Ou que na quintura ou não, mas a gente tem que ficar aqui. Eles têm que dar uma solução para a gente, eles têm que dar uma moradia para a gente decente. E olha, a nossa população tem fé, tem força e acredita. Vamos conversar com o Murilo, que está ao lado da prefeitura e tem o posicionamento da prefeitura sobre esse assunto. Oi, Murilo. Oi, Simone. O secretário acabou de ouvir, acompanhar a reportagem. A gente passa diretamente para a resposta dele. Secretário, já há um prazo para dar assistência a essas famílias? Sim, o prefeito está acompanhando diretamente essa situação. A dificuldade maior foi, desde que as pessoas foram, as famílias foram retiradas dessas áreas de risco, falta de recurso, que agora já tem, e também programas federais que não existiam naquele momento. Nós estamos agora já em processo de licitação de um contingente de casa para atender as famílias em situação mais grave, por exemplo, 62 famílias que estão hoje morando nas margens das lagoas, em áreas, vamos dizer, aterradas. Ou seja, literalmente no lugar das águas. Vão ser inundadas novamente, mais uma vez agora, no começo da chuva, se não forem retiradas. Então, a proposta é retirá-las imediatamente e entregar as primeiras casas para esse pessoal. Quem já está em aluguel solidário, no caso da cidade solidária, que são os atendimentos feitos pela SEMCASP, nós vamos também distribuir casa para essas famílias e mais outras casas que nós vamos começar. Os projetos, concluímos os projetos da semana que vem, e já vamos entrar com a licitação para fazer as casas em seguida, por etapa, entregando. Não vou fazer o conjunto inteiro, nós não vamos na prefeitura, não vai fazer o conjunto inteiro, às vezes o residencial, para depois entregar. Vamos entregando à medida que as casas vão ficando prontas para atender mais rapidamente essas famílias que estão, diria assim, como pelo relato que fizeram, é uma situação muito difícil, mas, infelizmente, tem tempo e prazo legal para se realizar essas ações. Muito obrigado pelas informações, secretária Edmilson da SEMDU. É isso, Simone, a gente segue acompanhando essa situação. Volto com você no estúdio. Esse é o jornalismo aqui da Band, o jornalismo do Bora, que mostra todas as vertentes, a informação completinha, como você merece. Obrigado.